Meu Amor Meu Amor, sei que está difícil suportar Mas se ficarmos juntos, nada pode nos parar Meu Amor, o que nos uniu me faz continuar Eu sigo acreditando, sempre encontro força em teu olhar Se um cair, o outro pode levantar E um de pé, o outro pode ajudar Nós vemos um pro outro, um pro outro Somos namorados, não importa a multidão Namorados, pra o que ter e vier Namorados, essa tempestade não vai nos separar Namorados, você é pra casar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado Só vou descansar, quando te levar pro altar Namorado, Deus Sei que está difícil suportar, mas se ficarmos juntos, nada pode nos parar Meu amor, o que nos uniu me faz continuar, eu sigo acreditando Sempre encontro força em teu olhar, se um cair, o outro pode levantar E um de pé, o outro pode ajudar, nós vemos um pro outro Um pro outro Somos namorados, não importa a multidão Namorados, pra o que ter e vier Namorados, essa tempestade não vai nos separar Namorados, você é pra casar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado Só vou descansar, quando te levar pro altar Só vou descansar, quando te levar pro altar Namorados, vou dividir meu mundo ao seu lado Amorados, vou dividir meu mundo ao seu lado A CIDADE NO BRASIL